Hoje cedo, as equipes da DENARC, Divisão Estadual de Narcósticos de Cascavel e Curitiba, realizaram uma operação contra o tráfico de drogas. Beatriz Frenner e Maicon Peregrino acompanharam os trabalhos e você confere agora todas as informações na tela do BG. Em Cascavel, uma mulher foi presa. Ela era a responsável pela distribuição da droga que vinha de Curitiba. As investigações começaram em julho deste ano, quando a polícia apreendeu 60 gramas de cocaína em Cascavel. O entorpecente era sempre transportado em pequenas quantidades, mas rendia várias porções aos traficantes. Mas toda a logística desse tráfico de drogas era comandada de dentro da Penitenciária Estadual de Cascavel. Mesmo dentro das celas, dois presos tinham acesso a celulares. Eles faziam ligações para os fornecedores em Curitiba e articulavam essa distribuição aqui na cidade de Cascavel. É como se, mesmo detidos, eles continuassem comandando o crime. A mulher detida em Cascavel é esposa de um dos presos da PEC. Um quarto mandado de prisão foi cumprido em Curitiba, no bairro Pinheirinho. Nós verificamos que esse companheiro dela também estava associado a um outro preso da PEC, que também o auxiliava na aquisição de drogas para a revenda. No mês de outubro, uma dessas remessas de droga foi apreendida pelo DENARC de Curitiba, na rodoviária de lá, que foi apreendido 157 gramas de cocaína e 2,5 kg de maconha. E essa droga viria para essa mulher. E quem intermediou essa droga foram esses dois presos que estão na PEC atualmente. O fornecedor também foi identificado, que seria morador de Curitiba. E hoje nós cumprimos quatro mandados de prisão dessa mulher, desse fornecedor e dos dois presos. E seis mandados de busca e apreensão.